Fala galera, tudo jóia? Meu nome é Lucas e eu tô aqui de novo pra falar, pra complementar o que ficou faltando na primeira parte do vídeo sobre férias aqui na Austrália. A primeira coisa que faltou falar foi sobre férias remuneradas. Você pode tirar suas férias normalmente e se faltar dias, dias que você tem direito a tirar, você pode simplesmente chegar, conversar com seu chefe e as leis daqui permitem que você tire férias mesmo que você não tenha dias disponíveis. Obviamente a diferença é que você não vai receber por isso. Um outro detalhe que faltou falar também é que quando um feriado cai no final de semana, ele vai pro próximo dia útil, ou seja, caiu no sábado, caiu no domingo, vai pra segunda-feira. Enfim, é mais uma coisa bacana, apesar que na Austrália você tem menos feriados que no Brasil, então acaba que fica mais ou menos a mesma coisa. Mas, como eu falei no vídeo anterior, isso ajuda pra planejar férias mais longas, né? Pra finalizar, você também tem direito a seis dias, a gente chama de sick days, seria dias que você fica doente, né? Eu não sei como é que funciona em outras empresas, a minha empresa não pede atestado. Primeira vez eu tava passando mal, fui no hospital e tal, eles me deram um atestado, mas quando eu trouxe, entreguei pro meu chefe, ele falou, não, para com isso, cara, até parece, eu confio em vocês, ninguém precisa trazer atestado aqui não, tal. Eu achei uma coisa bem bacana, mas eu não sei se a toda empresa quer assim. Mas, enfim, de qualquer forma, você tem direito a seis dias por ano pra tirar sick days. Eu não sei o que acontece se você passar mais que isso, acho que provavelmente você tem que negociar e você não vai receber pelos outros dias. Como você pode ver, a maioria das coisas é negociado assim, de uma forma mais transparente, de uma forma mais simples, não tem muita burocracia. Eu acho que é tudo questão de bom senso, você chega, conversa, e tudo pode ser feito, entendeu? Ah, chefe, eu não tô afim de trabalhar na sexta-feira. Você chega lá, conversa, você tira esse day off porque você tem esse direito, ou você não tá se sentindo bem, chega e fala que você tava de sick day. Enfim, assim, é as duas partes, entendeu? As pessoas não vão ficar fingindo que estão doentes e a empresa também não vai sacanear porque o cara não tá se sentindo bem. Enfim, é muito de bom senso e a maioria das pessoas tem essa consciência de um não sacanear o outro, né? Porque, bom, um dia você pode montar uma empresa e você pode estar do outro lado também. Então, todo mundo tem essa consciência. Eu acho isso bem bacana aqui. Bom, galera, esse vídeo foi curtinho, foi só pra concluir as coisas que ficaram faltando na primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal e até a próxima.